Olá sim, você está assistindo o Vitor Nogueira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje a gente vai falar de uma coisa que vocês adoram, que é maquiagem baratinha. Maquiagem baratinha. Vamos economizar, né, querida, porque as coisas tá difícil. Então a gente vai, ó, arrasar nas make baratinhas. Chegou uma caixa aqui em casa? Deixa eu mostrar. É uma caixa bem grande de Belly Angel. Aqui só tá alguns produtos, porque todos eu botei aqui na mesa. Como assim, ó, uma coleção completa de corretivos. Inclusive eu tô bem curioso pra testar esse corretivo, porque parece, pelo menos a embalagem, eu gostei muito. Eu acho que se fosse lançar uma marca, eu lançaria uma coisa assim. Achei muito bonitinho esse corretivo, esse negócio aqui. Tá, esqueci a embalagem. Bom, eles mandaram também uma novidade, que é delineadores coloridos. Eu não tenho costume de usar muito delineador colorido, mas eu vou bem pensar em fazer uma maquiagem com esses delineadores. Mandaram alguns pós também, ó. Pós banana, pó natural, máscaras de cílios, várias, tem mais algumas aqui, iluminador e contorno, blush, iluminador, sombras. E mandaram bastante batom, mas como vocês sabem, eu não uso muito batom, mas eu posso até usar hoje pra gente testar tudo isso. Quem me mandou essa caixa foi a Tamires. Ela trabalha numa loja lá da 25 de março. Como não tem como a gente andar na 25 de março, ela falou assim, eu vou te mandar bastante coisa aqui da loja. Que é tudo, na verdade, de Belly Angel. Belly Angel é uma marca nacional, que é bem baratinha. Mas assim, a gente tá falando de bem baratinho mesmo. Que eu sei que tem produtos de R$2, R$3, R$1, até R$1 deve ter alguma coisa aí. E pra gente não ficar só nas make cara, hoje a gente vai fazer a make completa, testando todos esses produtos que estão novinhos. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o joinha aqui, que é muito importante. Para, menina, deixa o joinha aí, é de graça. Se você não deixar o joinha, eu estou te amaldiçoando. Com o quê? Uma coisa que ninguém consegue ficar sem. Tchê cala e chuva lá, vacatai. Tchê cala e chuva lá, vacatai. Dá glória. Se você não curtir, você vai ficar um ano sem comer banana. Não é essa banana que eu estou falando. Cê não entendeu. Deixa o joinha aí. Vai deixar no comentário dos produtos que você mais gostar. E se inscreve no canal se você é novo. Vamos lá, pode soltar aí, Leila. Bom, eu vou começar preparando a minha pele. Eles não mandaram nenhum produto de preparar a pele. Então eu vou preparar com alguns que eu tenho aqui baratinhos, tá? Adoro esse creme da Dapop. O hidratante. Ele custa. Vou deixar aqui na tela. A Leila vai pesquisar pra mim. Leila é um anjo. Leila, para. A Leila deve falar assim, vai se for. Inferno! Inferno! Hoje eu mudei o cenário. Não sei se vocês estão percebendo. Não sei se vocês gostaram. Na verdade, eu vou até acender uma luz ali nos meus quadros. Isso! Aê, menina! Aê, garota! Será que foi estourando a luz? Ih, ficou louco. Como que eu vou fazer isso acontecer de refletir? Ah, é aqui que eu acho, hein? Foda. Deu certo? Ah, caralho! Que inferno! Será que é assim? Ai, vocês estão brincando com a minha cara, né? Ah, eu só quero iluminar os meus quadros. Minhas coisas de arte, cara. Gente, que inferno! Como que eu vou fazer isso? Será que é assim? Vai? Ah, agora sim! Vamos lá. A pele. Sérum facial antioxidante da Ruby Rose. Eu vou pesquisar, porque senão a Leila vai me dar na minha cara. Custa R$24,00. Achei já salgadinho esse preço daqui, esse aqui, né? A Ruby Rose deu uma subida no preço, parece, então. Ou é por causa que a linha de pele. Inclusive, eu ganhei toda a linha de pele de Ruby Rose. Se vocês quiserem, me peçam. Nossa! Nossa! Gente, que gostoso! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Nossa, é verdade. Eles me mandaram base também. Se eu fizer tudo no corretivo. Acho que eu vou fazer tudo no corretivo. Bom, eu pesquisei aqui sobre esses corretivos. E eu tô sabendo que eles vão ser um lançamento. Então, eles não foram nem lançados ainda. Que honra, Belly Angel. Então, eu não tenho preço na internet, porque eu não tenho pra vender. E eles não me mandaram nenhum folheto falando quanto mais ou menos vai vender. Mas, olha, eu achei bem bonito. Mas eu pesquisei os preços antigos dos outros corretivos. Custa três fucking reais. Bitch, três reais. Fiquei passado. Bom, a minha cor deve ser essa daqui, número três. E eu vou usar ele como base. Bitch, três reais. Três reais. Mas, olha, tá de parabéns. Parece até a embalagem da Fenty Beauty. Achei bem bonito esse fosco aqui, sabe? Ai, amei. Então, vamos lá. Vou preparar minha pele com esse aqui, ó. Tem um leve cheiro. Mas, nada que me incomode. Tem um pouquinho de cheiro de tal. Mas, assim, bem de leve. O aplicador achei lindo também. Uma coisa bem Fenty Beauty. Mas, ele promete ser alta cobertura. E eu acho que ele vai cumprir. Pelo que eu já tô vendo aqui na minha pele. Eu tô achando até que vai ficar branco demais. Quando eu peguei isso na mão, eu até pensei em usar o mais claro que tinha. Mas, eu já tô vendo que não. Esse é o número três. Eu vou usar o cinco. Porque eu tô achando que não vai ficar muito na minha pele. Eu não gosto de ficar com o rosto branco. Vou misturar um pouquinho do número cinco. Tá? Por cima. Olha, ele é bem mais escuro. Mas, eu acho que misturando pode ficar mais no meu tom, ó. Ó, eu acho que misturando os dois vai ficar bonito. Vai ficar... Olha, tá exatamente o meu tom, ó. Você não vê nem muita coisa. Olha, eu achei que ficou exatamente do meu tom. E ficou muito bonito. Nossa, ficou muito bonito. Bitch! E eu gastando horrores em maquiagem cara. Ai, tá vendo como a gente quer ser Patrícia, né? Mas, olha só, menina. Eu estou passada chocada. Eu tô passada chocada. Nossa, ficou exatamente o tom da minha pele. Tipo assim, ficou até melhor que outros corretivos que eu uso no dia a dia mesmo. Essa mistura foi perfeita. Tem uma ótima cobertura. Eu passei só um pouquinho e deu pro rosto todo. Então, eu acho que sim, tem uma alta cobertura. Gente, eu tô passada, menina, cabelo e angel. Ó, eu vou voltar com o 3, o número 3. E vou usar como corretivo agora, que eu usei como base. Então, eu vou iluminar o 3. Eu acho que o 3 é perfeito pra iluminar o tom da minha pele, tá vendo? Nossa, gente, é muito bom isso daqui. Eu acho que pela embalagem eu já tive essa expectativa de que ia ser um bom produto. Não que a embalagem conte muito, mas eu já fiquei com aquela coisa. Ai, tomara que seja bom, sabe? E realmente, tô gostando. Uau. Uau. Bitch, uau. Ó, e por mais que eu passe pouco, na hora que eu tô esfumando, ele já fica muito, entendeu? Então, eu acho que ele tá ótimo. Ó, tem pra iluminar horrores com o número 3. Ele constrói muito bem camadas, né? Porque essa já foi a segunda camada que eu passei. Por essa ser a segunda camada que eu passei, eu acho que construiu muito bem camadas. Agora eu vou passar o mais, mas esse aqui é o mais escuro, Belly Angel. Nossa. Ó, esse aqui eu vou usar de contorno, que é o 6. O mais escuro que veio. Gente, fica perfeito pra cor do contorno. Eu acho que isso não vai custar 3 reais, igual o que eu vi na internet. Mas eu também, por ser Belly Angel, que faz bastante maquiagem baratinha pra esse público, sei lá, eu daria uns 8 reais por ser Belly Angel, o 10, por aí. Mas é um bom, excelente produto. Bom, agora vamos testar os pós compactos, sem pactos, no caso, são pós soltos. Quatro tipos de pó, acredito que sejam alguns lançamentos. Pó de arroz, que é esse rice aqui. Pó banana, pó banana e pó nature. Aqui, ó, os quatro póses. E aí, eu acho que eu tô curioso pra testar esse nature e esse rice aqui. Vou usar esse nature. Que eu sou natural pra caramba. Sou tudo natural, eu sou bonita pra caramba. E aí, ó, eu vou abrir aqui. É aqueles pozinhos que tem aqueles furinhos. E vou chapalhar pro pó vim aqui, ó. Deixa eu ver se já tem um preço desse na internet. Porque às vezes esse daqui não seja um lançamento. Achei por R$13,99 esse natural aqui, ó. Nature. Eu vou começar aplicando esse nature aqui. Aqui, ó. Vou cair pombinha primeiro. A textura dele é bem fininha. É como se fosse da Laura Mercier. Sim, ó. Uma textura bem fininha. Só que eu acho ele mais forte, assim. Ele pesa um pouquinho mais do que o da Laura. Mas não tô achando ruim, não. Tá com cara de que tá selando bem. Gente, tá bom esse cenário pra vocês? A câmera, o ângulo. Porque como eu mudei tudo, não que vai ser assim pra sempre. Mas deixem aqui nos comentários. Vocês gostaram muito. Daí depois é só arrumar a câmera ou uma iluminação. E a gente talvez grava até uns vídeos aqui. Porque assim, eu tô achando legal. Eu tô gostando de gravar aqui. Eu tava enjoado. Mudo muito rápido, a minha opinião. Uma hora eu tô gostando. Passou cinco minutos. Ah, não gostei mais. E aí, por isso que eu ando sempre mudando o cenário. Mudando essas coisas. Porque eu não consigo parar em um lugar só. Até na minha casa eu me joo. Bom, a pele está... Nossa, tá ruim. Vou dar um zuzaço na minha pele pra vocês verem. Tá bem bonita. Tipo, bem bonita. Vamos lá aos contornos. Na verdade, tem um contorno aqui que eles mandaram. Que é esse aqui, ó. Iluminador e contorno mate. Vamos ver quanto custa. R$12,99. Mais barato que eu vi. R$12,99. Então, eu vou pegar esse aqui e vou contornar. Ok. Eu já acho que não tem uma pigmentação. Não tem pigmentação os contornos. Já passei outros contornos baratinhos. Que só de você encostar... Pum! Mas é mais leve. Então, quem também gosta de maquiagem mais leve. E não quer sair muito forte. Pode ser que seja uma boa opção também. Vamos ao blush de Belly Angel. Blush mate. Tem duas cores também. Custa... R$16,90. Na internet. Os preços que eu tô vendo aqui são baseados na internet, tá, gente? Não são exatamente em lojas físicas ou na loja oficial da Belly Angel. Eu entro aqui na internet e eu vou... Vejo mais ou menos as lojas por quanto estão vendendo. Vou misturar os dois e vou passar. Geralmente, eu não passo o blush agora, né? Eu passo o blush um pouquinho... É a última coisa que eu passo, na verdade. Mas eu vou passar agora pra aproveitar que a gente tá fazendo a pele. É um blush bem suavinho também. Mas aqui eu vou deixar uma chineladinha, né? É porque a gente tá sem olho também. Sem olho, né? A gente tá sem olho. A gente tá sem maquiagem nos olhos. Então, a pele parece que fica muito mais forte agora. Mas quando a gente passa uma maquiagem no olho, essa pele não vai ser nada. Ok, eu vou fazer mais uma caminha de pó com esse pó aqui que a gente usou pra gente começar a fazer o olho. Como eles não me mandaram também produtos de sobrancelha, eu vou fazer aqui a minha sobrancelha e a gente já volta com a nossa programação. Bom, então vamos lá para os olhos. Preparei os meus olhos aqui, fiz a sobrancelha tudo bonitinho. E eu vou usar essa paleta aqui que eu achei surreal o tanto de cor que tem nessa paleta. E o valor dela que custa entre 20 reais e 25 reais, até 30 reais, dependendo da loja que você for comprar. Mas olha o tanto de cor que essa paleta tem. Tem muitas cores. Tô muito curioso pra saber a pigmentação disso daqui. Porque se eu não me engano, essa paleta tem mais cor que a do James Charles. Então, eu quero fazer um olho colorido. Tem outra também que é de sombra, é mais levinha, custa 15 reais, tá? E essa daqui talvez seja um lançamento, porque eu não achei. Chama Colorful. Achei bonita também. Vou usar essa coloridona aqui. Uma das coisas que eu nunca entendo é esses pincelzinhos que vem aqui nas... Porque ninguém usa esses pincelzinhos, eu acho. Vocês usam esses pincéis? Porque eu nunca usei. E não serve pra mim, não serve pra nada. Ó, então eu vou com um pincelzinho aqui de aplicar. Eu dei uma molhadinha no pincel pra dar uma reforçada. E eu vou usar essas duas paletas, porque aqui tem um roxo também, que eu achei legal. Mas o principal é essa daqui. É que esse roxo, a diferença é que ele tem um pouquinho de brilho e esse daqui não. E aí eu vou começar com esse roxo, que não tem muito brilho, tá? Já é um desafio você começar com roxo, porque roxo é a cor mais difícil de você fazer. Quando você vai fazer uma paleta. A composição pra fazer um roxo bem feito é, tipo, muito difícil. Então, se esse roxo for bom, já é um grande passo da paleta, ó. Tô aplicando ela aqui. Não é aquela pigmentação que a gente coloca. Já fala, oh my god. Mas, se der pra construir uma boa cor, é, ok. Achei ok. Não achei nada demais por enquanto, vou esfumar. Mas tá um roxo bem bonito e não tá manchando. Isso já é um grande passo. Um enorme passo, pra falar a verdade. Porque roxo, quando você faz o roxo, a primeira coisa que acontece é ele manchar. Vou misturar, talvez, com esse roxo dessa paleta de 20 reais. Vamos ver. Ah, uuuuh. Ok. O roxo da paleta de 20 reais já... Olha aqui, garota. Alguém está mais pigmentado aqui, hein. A paleta de 20 reais. É que ela tem uma leve cintilância, então, eu não queria essa cintilância. Mas, vou aderir a minha maquiagem. Porque aqui a gente inventa moda, né. Vamos falar sério. Eu tô muito chocado. Girl, eu tô muito chocado. Porque esse roxo tá ficando lindo. Lindo de uma forma que eu acho que nem o do James Charles tem esse fundo de roxo. Porque o que acontece, quando a gente passa do James Charles, ele vai pra um roxo muito escuro. Quase um preto. Esse daqui, ele é mais aberto. O do James Charles é mais ou menos esse roxo aqui, ó. É um roxo sem tanta vida. Realmente, quando você passa, ele é pigmentado. Mas essa daqui é um roxo que, quando você passa, ao invés de ele perder a vida, ele acende mais ainda. Assim, surreal. E fica assim, ó. Limpo. Sabe? O que eu disse que é muito difícil de acontecer. Ficar bem limpo e bem roxo. Eu espero que isso mantenha. Porque às vezes, quando a gente passa, ele vai perdendo essa intensidade. Ok. Passei todo o roxo. E só porque eu falei que não tinha utilidade desse negócio aqui, eu passei o roxo embaixo. Com esse pincelzinho aqui que veio. Cada vez fico mais chocado. Porque tá muito, muito bom. Isso daqui, não sei se na câmera tá dando pra ver. Essa qualidade toda. Mas tá muito bom. Aí agora, eu quero escurecer um pouquinho pra gente cortar, talvez, um cut. E ficar bem marcadinho. Então, eu vou usar essa paleta aqui, que tem um preto. Essa daqui já não tem mais uma cor preta, assim. Mas essa daqui, ó. Talvez, que tem um mais escurinho aqui. Eu vou usar ele. É um preto, né? Não é como se fosse. É um preto mesmo. Vou usar ele mais nessa... Olha. Gente! Isso fuma bem. Belly Angel, isso é um convite. Vamos fechar publis. Porque eu amei essas... Quero fazer publis isso daqui, menina. Inclusive, muito importante dizer isso. Que ficou lindo, no caso. Mas, não tem nenhuma publicidade nesse vídeo, ok? É pra vocês acharem. Ah, mas ele tá ganhando pra falar bem da Belly Angel. Não, gente. Não tem nenhuma publicidade nesse vídeo. Inclusive, vou até mandar uma proposta para a Belly Angel. Falando, gostei muito da sua paleta. Quero fechar uma publicidade com vocês. Vamos. E aí, Belly Angel? Aceita ou não aceita, cara? Yeah. Ó, testei um amarelinho aqui. Mas não sei se ficou bom, não. Esse amarelo aqui. Não é um amarelo tão forte. Já não amei essa amarela, hein? Mas tá tudo bem. Porque o roxo tava impecável. Agora, vou cortar um cut e já volto. Bom, eu optei por usar essa cor aqui, ó. Que é roxo azulado. Eu achei uma cor bem diferente, mas que ia entrar na paleta. Eu cortei o cut crease e eu achei bem diferente essa cor. Não é um azul, mas também não é um azul. Não sei explicar. Tá ficando bem beautiful. E aí, eu vou usar uma cor mais clara aqui no começo. É, é um azul, parece. Mas é um azul mais puxado pro roxo. Não é um azul, azul, assim. Não sei. Na câmera tá parecendo como se fosse um roxo. Mas não é um roxo. Vocês estão entendendo, né? Nada, porra nenhuma. E aí, aqui no começo, eu posso usar um azul, um verde água. Aqui, ó. Vou usar esse tom aqui, ó. Vou acelerar que minha bateria já tá acabando. Falei demais nesse vídeo. Nossa. Isso, girl. É isso aí. Yes, girl. Yes, bitch. Bom, eu testei o delineador deles aqui. Eu achei que ele não tem uma grande pigmentação. E eu achei que ele fica muito empastinha. Ele não seca muito, como deveria secar. Mas não sei se é o meu favorito, ok? Eu acho que eu vou ter que passar um pouquinho de sombra. Sombra preta e esfumar. Não sei. Não tá favorito isso aqui, o delineador. Vou selar com sombra preta. E vou dar uma esfumadinha. Ok, eu passei o delineado, dei uma esfumadinha. Ah, eu passei um pouquinho de delineador azul também na linha d'água. Não deu pra ver muito. E essas máscaras, eu falei assim, gente, mas por que eles mandaram várias máscaras, sendo que não tá aqui é de volume ou coisa do tipo? Todas as máscaras, a hora que eu abri, são coloridas. Essa aqui é azul, essa aqui é roxa. Enfim, tem mais quatro cores aqui, que eu nunca vi isso. Tem várias cores de máscara de cílios, eu tô chocado. Eu acho que eu vou passar uma roxa. Será que vai ficar bom? Eu vou passar aqui e falo pra vocês, pera aí. Bom, tudo em ordem aqui. Olha como que ficou esse olho. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Vou finalizar agora com mais blush. Lembra aquela longa história que eu disse pra vocês? Que o blush nunca é o suficiente. Eu passei a máscara roxa, mas não deu pra ver muito, tá? Bom, a bateria tinha acabado, mas enfim. Pra finalizar esse vídeo. O produto que eu menos gostei, eu posso falar que foi o delineador. Não amei o delineado. Mas essa paleta de sombra é o que eu disse pra vocês. Eu preciso testar um pouquinho mais. Inclusive, é engraçado, porque eu passei essa máscara de cílios. Ela ficou colorida na hora, mas depois ela tá preta. Ela ficou preta de novo. Meu cílio já tá até descolando. O corretivo, sensacional. Pelo amor de Deus, quando vocês lançarem Belly Angel, eu preciso saber quanto vai custar pras pessoas saberem. Pó também, muito bom. Todos os produtos, muito bom. Iluminador lindo também ficou. Olha só. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Adoro fazer produtos baratinhos pra vocês. Vou ir atrás da Belly Angel pra gente fechar um público. Porque, gente, tá muito bonito isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixa de deixar o joinha aqui, que é muito importante. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta muito aqui qual foi o seu produto favorito. E se inscreve no canal se você é novo aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!